A bebe tá presente, adivinha, quando vai Se fala que ama eu tô mentindo, menina eu sou artista Focada e capacitada em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tua Tua Vip exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai